Fala rapaziada, tudo certo? De volta para mais um vídeo aqui do nosso canal 10, hoje com o tradicional pré-jogo antes da partida entre Santos e Curitiba neste sábado, 7 da noite, na Vila Belmiro. Falo aqui em nome de Isatec Informática, Peter Leandro e Dani Haddad de Fisioterapia, a Loja do Augusto, também Garbo Moda Masculina e também da Ótica Gabes, que fica na Avenida Afonso Pena 180, perto do canal 4 da Praça Palmares, o atendimento de segunda a sexta, das 10 da manhã às 5 da tarde, aos sábados, das 10 às 3, nas redes sociais, arroba Ótica Gabes, o telefone é o 1333271557, porque enxergar a vida é uma questão de ótica, daqui a pouco os recados completos dos nossos apoiadores. Muito bem. Meus caros, é o seguinte, tem tanto assunto aí, ainda de bastidores e coisa e tal, né, e o jogo principalmente neste sábado. Mas antes eu só queria dizer uma coisa, nesta quinta-feira, né, dia 11, eu teria gravado um vídeo, né, se tudo tivesse dado certo, pra falar do Santos na final do Mundial de Clubes, quem sabe até campeão mundial. E o que me deixa mais na bronca é ter visto o nível desse tal Mundial de Clubes e com a participação do Santos na final do jeito que foi. Juro pra vocês, pode ser que eu tenha batido a cabeça, sei lá, alguma coisa do gênero, mas a sensação de que o Santos podia ter ganhado do Palmeiras, ter ganhado desse Tigres aí, que não é nada de outro mundo, né, e o Bayern foi campeão com um gol bem esquisito, meio irregular e coisa e tal, né, digo nada que, na pior das hipóteses, aquele Santos, que a gente vai chorar até o fim dos tempos, o Santos contra o Grêmio e contra o Boca, arrancava uma disputa de pênaltis com esse Bayern, porque os caras foram com uma preguiça pro jogo, né, o Thomas Miller não jogou, teve Covid, o Boateng foi embora porque uma ex-namorada morreu e tal, dava pra ter levado, dava pra ter sonhado e chegado perto da tal da terceira estrela, por isso que eu realmente lamento tudo o que aconteceu nessa reta final do Santos na Libertadores e ter desperdiçado a chance de pegar um Mundial de Clube cheio de preguiça, né, só o Palmeiras que não conseguiu que, né, Felipe Melo tirou sarro, né, tinha feito quatro, né, em referência ao que o Santos tinha falado do tetra, do 4%, ele agora faz assim pra dizer que ficou em quarto lugar no Mundial de Clube, a pior campanha de um time sul-americano até hoje na história da competição, né, então, se eles verem como dava pro Santos ter chegado mais longe nesta competição na Libertadores, ganhando e até no Mundial de Clube, muito bem, mas enfim, foi só um desabafo aqui, não vai mudar nada, segue a vida. A vida segue com o Santos e Curitiba neste sábado, um Santos provavelmente com a sua força máxima, porque o Marinho treinou durante toda a semana, tá aí o Marinho, o Sotelo treinou, o Caio Jorge treinou, o Pará vai completar 250 partidas, não sei se vai ter mudança na zaga, eu vi uma prévia, acho que na Gazeta Esportiva de que talvez o Luiz Felipe voltasse pro lugar do Laércio, ali a briga é dura, mas enfim, de qualquer forma, joga quem jogar, né, é o Leão do Mar, joga quem jogar, o Santos precisa ganhar do Curitiba, por quê? O detalhe interessante desta semana, meus caros, tem time fazendo uma força danada pra perder o que conquistou no campeonato, o Internacional, por exemplo, é um deles, né, podia estar com o burro na sombra em relação ao título, mas conseguiu perder do esporte do Jair Ventura, e tá reabilitando o Flamengo na história, e tem outros times aí que tão, né, patinando, o São Paulo que empatou em casa, o Fluminense que empatou com o Atlético Mineiro, e teve o Corinthians e o Atlético Paranaense empatando por 3x3, o que isso quer dizer, o que isso interessa pra gente? Pela matemática que eu vi no Diário do Peixe, em cima destes resultados, o Santos agora depende só dele pra se classificar para a Libertadores, se ganhar todos os jogos, ele entra, e são 3 jogos na Vila, né, aí alguém vai dizer assim, poxa, que coisa, né, vantagem ótima, o Santos faz 3 jogos em casa, né, inclusive contra adversários diretos, primeiro um time que luta contra o rebaixamento, depois contra Corinthians e Fluminense, repito, adversários diretos, e fecha contra o Bahia, que pode estar já livre do rebaixamento, ou já rebaixado, ou até ir desesperado lutando pra não cair, o que pode ser bom, porque esses times desesperados vêm pra cima de qualquer jeito, e aí abre espaço pra você fazer o gol no contra-ataque, então até a matemática colaborou com o Santos esta semana, visando uma vaga na Copa Libertadores da América, então, o Santos tem a obrigação de vencer estes 3 jogos na Vila, o grande problema é que o aproveitamento do Santos em casa é horroroso, né, o Santos fez grandes partidas no Campeonato Brasileiro, fora de casa e até com o time misto, o problema é que dentro de casa perdeu do Goiás, tropeçou no Atlético Goianiense, tropeçou no Bragantino, no Vasco, né, sei lá, foram tantos jogos ruins que o Santos fez em casa, eu quero crer que esse período, essa semana que o Cuca teve pra trabalhar, com aquela formação que era, que nunca deveria ter sido mexida, né, com agora sim Alisson e Sandri, porque o Sandri volta, né, depois de cumprir suspensão, o Madson também volta, mas deve ser opção no banco, e aí ele vai ter o Lucas Braga, o Soteu do Marinho e o Caio Jorge, pra ver se a coisa desanda e deslancha da melhor maneira possível, e o Santos volte a ganhar, o que já não acontece há um tempão, desde a partida contra o Botafogo. Então, meus caros, assim, é a história da faca e do queijo na mão, né, os jogadores, o Santos perdeu a Libertadores, e o único objetivo neste momento, dentro do Campeonato Brasileiro, porque o primeiro dentro do Campeonato Brasileiro, que era não tomar susto lá atrás, o Santos atingiu, é tentar essa vaga, pelo menos na pré-Libertadores. E pra isso vai ter que ganhar do Curitiba, não tem desculpa, o Curitiba é um time na zona do rebaixamento, com todo respeito, né, não há como aceitar um Goiás 2.0 na Vila Belmiro neste sábado. É inaceitável, e se perder ou empatar, eu vou meter o modo corneta aqui no sábado à noite, porque, repito, é inaceitável tropeçar contra o Curitiba neste momento do Campeonato Brasileiro. O Santos tem dificuldades, o presidente esteve no CT pra conversar com os jogadores, que não tinha conseguido pagar aí algumas coisas que estavam aí pendentes, enfim, mas não tem explicação, porque tinha muito mais coisa atrasada, isso foi pago, e os caras têm que jogar, os caras têm que jogar, o Cuca tem que acertar, né, ele definiu o João Paulo até o final do campeonato como titular, né, talvez se tivesse feito essa definição na Libertadores, também não teria sido diferente, e tem que ir pra cima, tem que ir pra cima e entender que são três finais, né, essas três partidas na Vila. O jogo com o Corinthians já é no meio de semana, é jogo isolado da rodada, é um meio de semana em que algumas partidas atrasadas vão ser cumpridas, então vai estar com ritmo, não vai ter mais uma semana pra descansar, né, vai precisar fazer até um, digamos, um retiro, um retiro, né, esses jogadores vão ter que se resguardar, terminou o jogo no sábado, vai pra casa, fica com a família, quietinho no domingo em casa, volta pra treinar segunda, terça, vai pro jogo contra o Corinthians, precisa ganhar os dois jogos, e depois também o confronto contra o Fluminense. Então, repito, independentemente de quem for escalado, é obrigação do Santos vencer o Curitiba nesta rodada do Campeonato Brasileiro. Mais um tema só pra encerrar, na quinta-feira também, houve uma entrevista do presidente do Santos, André Zueda, ao Felipe Camargo e sua equipe, na Nova FM, lá em São Vicente, e ele falou que não tem pressa em decidir o nome do técnico que vai assumir, confirmou publicamente pela primeira vez que o Kuka não fica, diz que não tem pressa, que o perfil é o que interessa, se vai estrangeiro, se é brasileiro, o sujeito tem que se adequar, tem que se adequar à condição financeira do clube, e quando eu falo se adequar à condição financeira do clube, inclui os seus auxiliares, os seus assistentes, né, nas últimas horas, a notícia que surgiu é que o Thiago Nunes se adequou à necessidade do Santos, e o Thiago Nunes teria sido até uma indicação do Kuka pra que fosse dada a continuidade ao trabalho dele, esta informação é dos companheiros do Jornal da Tribuna, do Bruno Lima, do Fulvio Feola, e é um dos nomes que em tese estão sendo trabalhados, o Rueda na entrevista disse que não fala em nomes, que é tudo especulação, BKCS, e mais não sei quem, e Ariel Holan, que também voltou a ser ventilado, não sei que eles estejam trabalhando o nome aí, né, que ninguém imagine, mas tem essa apuração do Jornal da Tribuna de que o Thiago Nunes tem tudo ok com o Santos, imagino que se tivesse tudo ok, ele já poderia ser anunciado logo, né, e se não foi, é porque talvez não seja o plano A, então a gente vai ter que aguardar um pouquinho, e o Rueda falou que se houver necessidade, tem uma comissão técnica permanente, o Marcelo Fernandes ficou da administração do rolo, aliás, não sei nem se foi o único que ficou da gestão do rolo para agora, preciso até perguntar para o pessoal do clube, e se for o caso ele assume ali no começo do Campeonato Paulista, se tiver que dar algum prazo para o novo treinador, eu entendo muitas pessoas que dizem que o cara já tinha que assumir logo, inclusive no Campeonato Paulista, mesmo que jogue com um time alternativo para dar conhecimento para os novos jogadores, para os meninos, principalmente, de uma filosofia de jogo, então os próximos dias vão ser muito importantes, não só dentro de campo, para garantir uma vaga na Libertadores, mas para resolver essa questão do treinador, que é, o Rueda diz que não tem pressa, eu nesse ponto discordo do presidente, acho que o Santos deveria ter pressa sim, a não ser que tenha alguma negociação encaminhada e que demande paciência e o alinhamento correto das ideias de quem vai ser contratado com o clube, se for isso, tudo bem, se for uma boa notícia, se for uma surpresa positiva que seja desta forma. Sobre o Tiago Nunes, eu já falei, não é um técnico que me agrada 100%, pela questão de gestão de pessoas, eu não consigo dissociar o aspecto técnico, tático da questão de gestão de pessoas, o Fernando Diniz foi para o brejo no São Paulo porque não soube administrar elenco, então, eu acho que isso tem que ser pesado sim, de toda forma, mas, também há uma possibilidade do Tiago Nunes a ter aprendido a lição que foi passar pelo Corinthians do jeito que passou, como o Leão aprendeu lá em 2001, que ele fracassou na seleção brasileira e no Santos teve a oportunidade, aproveitou a chance e se reencontrou na carreira, tá certo, meus caros? Produtor, tempo. Putz, não consigo ver, essa camisa é branca, vai um pouco... Espera aí, vou sair aqui para você ver o tempo. Doze. Doze? Obrigado. A camisa branca, que é a camisa aqui do... Dá para ver aí a camisa? Sempre mostra aqui, né? Do Augusto, tem umas camisas novas lá do Augusto também, na lojinha, tá certo? Mas entendi o que o produtor falou, tem o reloginho que fica rodando, né? Aí é branco, aí apareceu aqui e não conseguia ver. Tá certo? Então, dito isso, eu vou aqui agradecer também aos nossos demais apoiadores, até que informática, na Senador Feijão 686, sala 1820, no Blue Office, site renovado é o exatequinformatica.com.br, telefone é 1330201877, com esse trabalho também pelas redes sociais, um abraço para o meu amigo Rafa, o Rafa que dá toda a manutenção para o nosso departamento tecnológico aqui do Canal 10, do grupo Canal 10, né, produtor? Olha o computador, olha o notebook, né? Dá uma olhada em tudo aqui, nossa TI, praticamente, é o Exatec Informática. Com a gente também a Garbo Moda Masculina, que em Santos fica no piso térreo do Praia Mar Shopping, no bairro da Aparecida, vai lá na Garbo Moda Masculina para você sair elegante para aquele seu compromisso social, de máscara ainda, né, é importante dizer, ou para o seu novo emprego, ou aquele emprego que você está procurando, deixa uma boa impressão indo lá na Garbo Moda Masculina e se vestindo bem. falar em vestir, para os momentos em que você está torcendo e para os momentos em que você está mais descontraído, tem a loja do Augusto, tá certo? No Instagram, arroba loja do Augusto, você conhece lá todas as camisetas que ele produz, e no site montique.com barra Augusto 23. E fechando com Peter Leandro e Dani Haddad, fisioterapia. quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores, então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 1399704 0944 1399782 7308 conheço o trabalho também pelo Instagram arroba Peter Leandro e Dani Haddad. Aliás, eu preciso falar com o Peter porque eu ando com acho que a tensão ainda, eu não consegui me livrar daquela tensão, daquele jogo miserento do Maracanã. A dor no pescoço, preciso ir lá no Peter para ele dar um... fazer que nem o senhor Miag lá. Eu estou brincando, o Peter, tem conhecimento técnico e científico sobre o assunto, mas está difícil, de vez em quando eu ainda sinto aquele nervosismo, aquela tensão daquele jogo e fico pensando que podíamos ter ido para o Mundial, dado uma chapada, uma sapatada no Tigre e ainda pego o Bayern de Munique lá que estava com uma vontade de ser campeão, nossa, a vontade do Bayern ser campeão, é um negócio assustador, né? E o Santos podia até levar, mas não levou, já falei disso no começo do vídeo, deixa que falar, chega de lamentar, sigamos em frente, tá certo? Agradeço, portanto, a você que acompanhou este vídeo, né? E vocês que sempre estão conosco aqui no Canal 10, se você que está sempre no canal, mas ainda não se inscreveu, faça uma gentileza, né? Vai lá e se inscreve no canal, tá certo? É porque assim você também, ativando o sininho, recebe as notificações, nem sempre recebe, mas na maioria das vezes recebe, as notificações daí dos vídeos novos, tá certo? Eu peço também para que você deixe um like, para que o nosso vídeo seja mais recomendado dentro da rede youtubica, compartilhe no seu grupo do WhatsApp, na sua rede social, ajude o Canal 10 a continuar crescendo. Neste sábado eu volto, logo depois que a partida terminar, e vamos analisar aqui, com fé em Deus, uma vitória do Santos, sabe? Tá na hora de ganhar um joguinho, né? E de preferência ganhar bem, fazendo bastante gol, sem me fazer passar nervoso, porque dessa vez eu não vou conseguir comer a pizza antes, vou ter que comer depois, né? Ganhar sossegado, sem ficar tomando canseira, faz 2x0 e toma gol, aí fica aquele desespero, por gentileza, em nome de Jesus, ganhe na tranquilidade, só peço isso, tá certo? Vamos ver se acontece neste sábado. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.